Como fazer o tal do delinear do gatinho com dicas fáceis, rápidas e ainda um truque para se você borrar, como consertar sem cagar o delineado todo. Nesse vídeo você vai aprender hoje. Minha nega, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Dica de Make Fácil, onde toda quinta-feira, aqui no canal, nesse mês de setembro, temos vídeos de truques e dicas de make com as dúvidas de vocês mais pedidas. Inclusive, se tem alguma dúvida que eu não fiz ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou anotar para que eu tenha um próximo vídeo. Nesse aqui é truque do temido delineado gatinho, eu lhe garanto, vai ser fácil de fazer, assista ao final porque tá super tranquilo, cheio de dicas, inclusive para apagar o borrado. O modo mais fácil para mim de fazer o delineado é usando o delineador em caneta. Eu testei todos os modos e esse para mim é mais fácil. E eu começo pelo gatinho, porque é a parte mais difícil, então você mata logo esse problema e o resto fica mais fácil. Então eu faço um triângulo no cantinho dos olhos. Calma, se você não sabe fazer a mão livre, vê até o final porque as outras três dicas vão lhe ajudar a arrumar esse delineado, mesmo que você não saiba fazer com a mão livre, como eu tô fazendo. E aí normalmente eu faço desse jeito. Eu começo com a pontinha do gatinho e depois venho conectando a ponta com o restante do olho. E aí depende do tanto de grossura de delineado que você quer ou não. E aí se eu quiser a ponta mais fina, eu venho usando a pontinha da caneta para afinar essa ponta. E aí quanto mais fina, mais alongada vai ficar esse delineado. Você também pode começar pelo meio. A dica é você ir fazendo tracinhos, como aquele ligue os pontos. Aí no caso eu borrei, na verdade. Mas eu vou lhe ensinar a corrigir. E aí depois você conecta o meio com a pontinha do gatinho. E é exatamente o caminho inverso do que eu mostrei. E aí depois você pinta por dentro. Então você pode começar tanto pelo gatinho, quanto pelo meio. Então isso vai depender da sua habilidade, da sua familiaridade. Não tem regra de por onde começar. Comece por onde você achar mais fácil. E eu faço de olho aberto mesmo. Sem esticar, sem puxar, sem nada. Porque foi assim que deu certo comigo. Vamos agora para a segunda dica. Borrou o delineado? Não se desespera. Vem com o corretivo e passa por cima desse delineado. Porque às vezes você quer tirar a maquiagem, usar demaquilante, mancha tudo. E aí para afinar esse cantinho, se você quiser ele mais fino. Ou se você borrou o cantinho também. Usa um corretivo do seu tom de pele. Meio como uma borracha. Sabe um corretivo e você apaga uma caneta? Então é a mesma coisa. E depois você vem com o delineador e caneta de novo, refazendo o traço que você errou. Ou que você quer engrossar ou arrumar. Então anota essas duas dicas. Caneta é mais fácil e o corretivo, de corretivo mesmo, você usa para corrigir o erro que você teve. E aí a terceira dica é você utilizar um esparadrapo ou um durex, alguma coisa, como guia. Para ficar muito mais retinho. Então você faz primeiro a base do delineado. E depois você puxa do canto até o meio. E é só ir preenchendo. É como eu estou mostrando no vídeo. Presta atenção. Coloca o YouTube aí no modo lento e pega o passo a passo. E quando você tira o durex, fica perfeito. A coisa mais linda. Eu amo esse delineado. E a dica 4. Não tem o durex? Não quer grudar lá na sua cara? Usa um cartão. Qualquer coisa reta. Para marcar. Pode ser até um grampo de cabelo. Só para fazer esse carimbo do finalzinho. E te dar um guia de onde puxar o delineado. E perceba que a pontinha do gatinho sempre em direção ao final da sua sobrancelha. Perceba que a forma como você faz o delineado muda muito o formato dele. E um ponto muito importante. Você vai me prometer que você não vai desistir na primeira vez. Gente, eu faço delineado desde a minha oitava série. E só agora eu consegui aprimorar e conseguir fazer mais rápido. Então é treino, é técnica. Ninguém consegue fazer na primeira, na segunda, nem na terceira. É normal você errar. É normal você querer fazer fino. E quando você vê que você fez um M1 House. Acontece isso comigo até hoje. Então não se desespere. Só treina. E me marca lá no Instagram se você treinar para eu ver o seu desempenho. Claro que tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês em todos os vídeos eu sempre falo é treino. Treina bastante. E marca lá no Instagram a hashtag dica de make faladantas. Assim eu vou saber como está a sua evolução. E quem sabe no final desse curso online de automaquiagem a gente vê a evolução das suas makes. Gente, eu tenho 25 anos. Desde a oitava série que eu faço delineado. E eu venho aprendendo ao longo do tempo. Não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro que vai sair perfeito. Então não desista. Continue tentando porque é tudo prática. Inclusive esqueça isso de Ah, eu quero o meu delineado exatamente igual de fulana. Não fica. O meu daqui fica diferente do daqui. Porque tem um desvio menorzinho aqui nesse olho. Esse olho é um pouquinho mais levantado. Cada olho é diferente do outro. A ideia é você tentar uma simetria. Exatamente, igual, idêntico a um outro olho. A um outro delineado. Não vai ficar. Porque cada pessoa tem uma característica no olhar. Bem, se esse vídeo foi útil pra você. Não esquece de compartilhar. Deixar seu like. E ver os vídeos anteriores pra não perder os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Sobre dica de make fácil. Um beijo. Até o próximo. E tchau. 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 Tchau.